Olá me chamo Bianca, e esse é o canal Minhas Séries Turcas. No vídeo de hoje vou dar 3 dicas de séries turcas com o ator e galã Kerem Bursin. Ele voltou as telinhas com a série Turca e a Sokseversin que estreou o dia 6 de julho no canal D. Mas como a série está no início e tem poucos capítulos disponíveis, decidi indicar outras duas séries turcas em português para você que é fã poder assistir. Quero saber se você já assistiu alguma dessas séries turcas ou ficou curiosa para assistir alguma, ou se você gosta do ator Kerem Bursin, me conta aí nos comentários, que eu quero saber. E se você gosta de produções turcas, deixe o like e se inscreva no canal, para me ajudar a divulgar ainda mais as nossas tão queridas produções turcas. Vou iniciar com a série Turca e a Sokseversin que está no ar no momento. Estrelada pelos talentosos Kerem Bursin e Afsanur Sankantutan, a série promete conquistar o coração do público com uma trama repleta de reviravoltas e atuações inspiradas. Além dos protagonistas, também temos a presença de atores influentes, que trazem ainda mais profundidade e riqueza à narrativa. E a Sokseversin conta a história do encontro de caminhos entre Ates e Leila. Ates que deixou o internato para onde foi enviado quando criança, após a morte de sua mãe, vive no exterior, trilhando seu próprio caminho. Por outro lado, Leila nunca teve a oportunidade de conhecer sua verdadeira família e ganha uma vida enganando as pessoas. Esses dois personagens, com histórias de vida complexas, se cruzam em circunstâncias inesperadas, dando início a uma trama cheia de intrigas, paixões e descobertas surpreendentes. E a Sokseversin promete envolver os espectadores com sua narrativa cativante e personagens complexos. Através das atuações brilhantes de Kerem Bursin e Afsanur Sankantutan, Somos levados a uma montanha russa de emoções, explorando temas como identidade, família e amor. Os demais membros do elenco também desempenham seus papéis com maestria, trazendo vida e certeza a cada cena. Prepare-se para mergulhar em um enredo repleto de reviravoltas e momentos de tirar o fôlego, enquanto acompanhamos Ates e Leila em sua jornada de autodescoberta, superação de desafios e busca pela verdade. Mutezem e Kili É uma série turca cheia de ação que conta a história de dois policiais de sucesso com uma nova missão em suas vidas. Um deles é Mert Barca, interpretado por Ibrahim Selikol, conhecido como Barca, o melhor agente da divisão de crime organizado do lado da Anatólia. Barca carrega consigo a dor da perda de sua amada esposa e seu filho. Sua busca incansável pelo culpado da sua tragédia é sua única motivação, além de seu trabalho. Já Mustafa Kerim Ken, interpretado por Keren Bursin e conhecido como MKC, é o melhor oficial de polícia da divisão de crime organizado do lado europeu. MKC é conhecido por sua riqueza, mas ninguém sabe como ele a conquistou. Ele se preocupa muito com sua aparência e é apaixonado por sua ex-esposa, Yagmur, e também é um pai dedicado a seu filho, Memen Kaan. Nilo Fer, interpretada por Oz de Gurel, é a irmã de MKC. Ela é uma mulher de espírito livre e independente, a única que consegue lidar bem com MKC. Nilo Fer é inteligente, poderosa e atraente. Criada pela mãe depois do divórcio dos pais, ela herdou as características fortes da mãe. Yagmur, interpretada por Oiku Karayel, é a ex-esposa do MKC e uma advogada de sucesso. Ela se divorciou de MKC devido ao seu caráter difícil. Apesar de ainda amar MKC, ela está determinada a não se envolver com ele novamente até que ele mude sua atitude. Em Mutezen e Kili, esses personagens complexos se encontram em disputas constantes enquanto enfrentam desafios e perigos em suas missões. A série aborda temas como vingança, justiça e relacionamentos complicados, mantendo os telespectadores envolvidos com seu enredo emocionante e cheio de reviravoltas. Prepare-se para uma trama cheia de ação, emoção e tensão, onde o passado de cada personagem influencia diretamente o presente. Sensal Kapimi. Será isso amor? Essa série é uma comédia romântica que mistura humor, drama, romance e muitas reviravoltas. A história de será isso amor gira em torno de Eda Yundis, uma jovem estudante de paisagismo que sonha em fazer uma pós-graduação na Itália. Ela consegue uma bolsa de estudos no exterior, mas perde a oportunidade por causa de Serkan Bolat, um rico e arrogante arquiteto que cancela o financiamento da bolsa por um mal-entendido. Eda fica furiosa com Serkan e o culpa por arruinar seus planos. Ela tenta confrontá-lo, mas acaba se envolvendo em uma série de situações hilárias e constrangedoras. Serkan, por sua vez, se vê intrigado pela personalidade forte e divertida de Eda, e decide fazer uma proposta inusitada. Ele devolve a bolsa de estudos para Eda se ela fingir ser sua namorada por dois meses. Eda aceita o acordo, mesmo com raiva de Serkan, pois não quer desistir do seu sonho. Assim começa uma farsa que vai mudar a vida dos dois. Eles terão que convencer a família, os amigos e a imprensa de que estão apaixonados, enquanto tentam resistir à atração que sentem um pelo outro. Mas nem tudo é tão simples como parece. Segredos do passado, intrigas do presente e surpresas do futuro vão colocar o relacionamento dos dois à prova. Sem Sal Capini é uma série que tem tudo para agradar os fãs de comédias românticas. Os protagonistas têm uma química incrível e uma dinâmica divertida de gato e rato. Os personagens secundários também são muito carismáticos e contribuem para o clima leve e descontraído da série. A trilha sonora é ótima e combina com as cenas. A fotografia é linda e mostra as belezas da Turquia. A série foi um sucesso na Turquia e em vários países do mundo. E você pode assistir dublada em português aqui no YouTube. Eu recomendo muito essa série para quem gosta de histórias divertidas, emocionantes e românticas. Sem Sal Capini é uma série que vai te fazer rir, chorar, torcer e suspirar pelos personagens. É uma série que vai te fazer bater na porta do seu coração. Para saber onde assistir as séries turcas entre no blog fixado no primeiro comentário. Se você gostou não esqueça de deixar o like. Vou deixar alguns vídeos com séries turcas legendadas em português na tela final. Clique para assistir. Para saber mais dicas sobre filmes, séries e novelas turcas se inscreva no canal. Ative as notificações. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook para que esses vídeos possam chegar nas pessoas que, como nós, são apaixonados pelas produções turcas. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Aquele abraço e até o próximo vídeo.